Muito boa noite para você, confira agora aqui no canal Notícias do Momento. É destaque na imprensa nesta quinta-feira. STJ mantém condenação de jovem que matou ex no ato sexual. O Superior Tribunal de Justiça publicou nesta semana que a sentença de Vânia Basílio Rocha transitou em julgado, o que significa que ela não pode mais recorrer da decisão. No mês passado, o STJ negou o recurso da Defensoria Pública de Rondônia e manteve a condenação de segunda instância. Vânia foi condenada por matar o ex-namorado a facadas no ato sexual, em Vilhena, e deve cumprir oito anos e quatro meses de prisão. Em primeira instância, Vânia foi condenada a 13 anos de prisão. Porém, a Defensoria entrou com recurso e o Tribunal de Justiça de Rondônia diminuiu a pena para oito anos e quatro meses. Depois disso, a Defensoria Pública ingressou com recurso especial no STJ, alegando que a pena base fixada foi acima do mínimo legal. Nesse julgamento, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento. O STJ não acatou a apelação e a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia foi mantida. De acordo com o extrato simplificado da execução penal, Vânia está presa há dois anos, quatro meses e dois dias. Contudo, a presa participa de atividades de remissão de pena, como aulas de ensino médio e artesanato. Dessa forma, considerando a diminuição de pena, ela já cumpriu dois anos, onze meses e quatorze dias de prisão. A jovem deve ficar no regime fechado até setembro, quando está prevista a mudança para o regime semiaberto. As informações são do portal de notícias G1. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, mas volta em breve com mais notícias. Legenda Adriana Zanotto